Menino e menino fala comigo, sexta-feira de novo, 17 de junho de 2022, ah moleque, uns dias pra trás aí foi 12 de junho né, dia dos namorados, deixo aqui registrado um beijo no coração, um beijo gostoso pra minha eterna namorada Ana Paula, mulher da minha vida e deixo aqui um desejo sim pra vocês, eu desejo que todos vocês namorados sejam felizes, se respeitem e olhem pra frente pra construir uma família juntos, tamo juntos menino, bora bater um papo, sextão de novo meu amigo, 17 de junho, bora pra cima, gente, como que foi a semana de vocês, muita gente me perguntando lá, principalmente no Instagram, ô Lucas, como que você controla sua semana, como que faz esse planejamento, galera, isso é muito simples, coloca no papel, o que que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta e assim por diante, coloca tempo, eu vou fazer na segunda, eu vou sair de manhã, eu vou em tal lugar, eu vou ficar lá até tal hora, depois eu vou fazer isso, a tarde eu vou fazer isso, a noite eu vou fazer isso, coloca no papel meu amigo e executa, começa a fazer aquilo que tá no papel, aquilo que tá programado pra você ver como que o seu dia vai render mais, bora bater aquele papo de toda sexta-feira e hoje, hoje eu quero falar, sabe do que? De gente, hoje eu quero falar do fio do bigode, que tá acabando, que tá se perdendo, é, o fio do bigode, que por muitos e muitos anos, por décadas, foi respeitado e agora perdeu valor, né, bora bater um papo aqui que nós vamos conversar sobre isso, vem comigo os meninos! Chicanel galera, e aí, como que vocês estão? Bora conversar um pouquinho? Galera, hoje eu quero falar com vocês sobre gente, gente que faz acontecer, gente, hoje eu quero falar disso aqui, ó, do fio do bigode, do respeito, da palavra que tá se perdendo, né meus amigos? Por décadas e décadas, o fio do bigode teve valor, parece que hoje o negócio tá invertido, vivemos em uma era que o golpe é bonito, né? O golpe tá aí, o golpe é bonito, o cara ser esperto, passar a rasteira no outro, enganar o outro, é bonito, ele é esperto, ele é inteligente, é golpe atrás de golpe. E aquele que é honesto? E aquele que honra seus compromissos? E aquele que fala que vai e vai? Aquele que você combina com ele amanhã e amanhã ele aparece? Aquele que fala, daqui a pouco eu tô aí e logo em seguida ele chega? Aquele que trabalha bonito? Aquele que trabalha bem? Que faz com amor? Que faz com vontade? Que faz com competência? Aquele que não mente? Aquele que não engana? Parece que esse daí não tá tendo valor nesse mundão que nós estamos vivendo? Nessa época que nós estamos vivendo? Eu adoro gente, gente, eu adoro gente que fala que faz e faz. Eu aprendi um negócio dentro de casa, com meu pai, com meu avô, vendo eles acordar cedo e ir pra luta e fazer acontecer. Eu aprendi que a gente não é obrigado a combinar nada com ninguém. Mas, a partir do momento que você combinar, você é obrigado a cumprir. Tenha brilho na sua cara, tenha palavra, seja honesto, seja digno, seja merecedor daquilo que você quer pra sua vida. Por muitas e muitas vezes eu vi meu pai pegar o dinheiro do mês e colocar na mão da minha mãe e falar pra ela, vai pagar as contas lá. Eu morava numa cidadezinha muito pequenininha, meu pai, minha mãe tá lá, lá do sul de Minas, em Delfim Moreira, lá na Serra da Mantiqueira. Foi aonde eu me criei. A gente morava nessa cidadezinha pequena, todo mundo conhece todo mundo. Minha mãe pegava e ia lá, pagava o mercado, a padaria, o açougue, uma continha aqui, uma continha ali. Meu pai, às vezes, perguntava. O dinheiro deu? Deu. Sobrou? Não. Mas pagou todas as contas. E é assim que funciona, sabe? Pode ir de uma ponta na outra na cidade e comprar no meu nome, que o meu nome tá limpo. O nome do homem, o bicho não come. Porque se comer, companheiro, acabou. Você entendeu? A gente precisa zelar do nome da gente. O nome da gente é tudo. E eu aprendi muito isso dentro de casa. Meu pai tinha uma conta pra pagar e muitas vezes ele não tinha o dinheiro pra pagar tudo aquela conta. Ele ia lá e dava uma satisfação. Ele dava um pouco do dinheiro até terminar de pagar. Por isso que as portas sempre tiveram abertas pra ele. E eu sou um homem que aprendi isso daí e trago pra dentro da minha casa, pra dentro da minha vida. Eu perco o sono quando eu tenho dívida. Mesmo quando elas estão em dia, eu me preocupo porque elas vão vencer. E eu preciso trabalhar, levantar o dinheiro pra honrar meus compromissos. Pra assim manter o meu nome. Pra manter as portas abertas pra mim, pra minha família. Meus amigos, deixa eu te contar uma coisa. Imagina aquele cara que é dono de um comércio e você chega lá e pede o prazo pra você comprar. O dono de uma loja, o dono de um mercado, né? O dono de uma oficina, de repente você estragou o seu carro, precisa arrumar porque você precisa do carro pra trabalhar e não tem o dinheiro naquele momento. Independente do que seja, você chega lá pra pedir um prazo pra você comprar ou pedir um serviço. E a pessoa prontamente te dá esse prazo. Trinta dias, sessenta dias, vai depender do que vocês combinar. E na hora de pagar você não volta. Você não paga. E muito pior, ainda sai falando mal do lugar. Ainda sai falando mal da pessoa que te serviu. Eu vou te perguntar, você acha justo? Você já passou por isso? Já teve gente que te deu a rasteira? Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa só tem a perder. Muitos acham que são espertos. Enganei a pessoa. Peguei o dinheiro e nunca vou pagar. Você só tem a perder com isso. Sabe aquele seu amigo? Aquele seu amigo que considera você. Porque no dia que você passou um momento difícil, você foi até ele e falou, meu amigo, estou passando um momento difícil. Me empresta quinhentos reais, mil reais. E ele prontamente te emprestou o dinheiro. Ele te serviu. E você falou assim, daqui dois meses, quando a situação melhorar, eu venho te pagar. Os dois meses venceu e você não voltou. Você não pagou. Você não deu satisfação. Deixa eu te contar uma coisa. Se vencer o prazo e você não tem o dinheiro para pagar, está tudo certo. Pode acontecer. De repente você ainda não se ajeitou na vida. Vai lá no seu amigo e dá uma satisfação para ele. Meu amigo, hoje eu não tenho aquele dinheiro para te pagar. Aqueles mil reais que você me emprestou. Mas eu vou deixar aqui duzentos. No mês que vem eu te pago mais um pouquinho. Dê satisfação para o seu amigo. Eu vou pagar para você conforme eu estou dando conta, que eu estou trabalhando. Eu estou organizando a minha vida. Quando eu terminar de pagar para você aqueles mil reais, aí a gente vai calcular o juro e eu te pago. Eu tenho certeza absoluta, porque já aconteceu comigo, o seu amigo jamais vai te cobrar esse juro. Porque ele viu em você hombridade, honestidade, um homem. Agora você não paga, empresta, não volta, não paga, não dá satisfação, perde amizade. Seu amigo para ele é o dinheiro, ele trabalha e ganha outro. Você perde o nome, fica mal falado. Gente, vamos honrar mais o nosso fio do bigode. Vamos honrar mais a nossa palavra. O mundo precisa disso. A gente precisa disso na vida da gente. Na nossa vida pessoal. Na nossa vida profissional. Quando você tem nome, quando você tem palavras, portas, portas irão se abrir todos os dias para você. Oportunidades virão atrás de você. Mas a gente vive em um mundo aonde ser vagabundo, aonde ser desonesto é certo. E aonde ser trabalhador e honesto está perdendo valor. Por aqui eu fico hoje. Vocês ficam com Deus. Ficam com Deus, os meninos. Estamos aqui garrados fazendo acontecer. Prejuízo para os outros, mas não dá não. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.